Eu sou Lia da beira do mar Porém na sermada do sal e do sol da ilha do Samaracá Eu sou Lia da beira do mar Porém na sermada do sal e do sol da ilha do Samaracá Quem conhece a ilha de Samaracá Da noite de lua da teia do mar Eu me chamo Lia e vivo por lá Tirandanda fina na beira do mar Tirandanda fina na beira do mar Eu sou Lia da beira do mar Porém na sermada do sal e do sol da ilha do Samaracá Eu sou Lia da beira do mar Porém na sermada do sal e do sol da ilha do Samaracá Vejo Vejo o mar Vejo o mar sem fim E a natureza em redor de ruín Me criei cantando Vendo o céu no mar Nas praias da ilha de Samaracá Nas praias da ilha de Samaracá da ilha de Samaracá da ilha do 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 do